A pedido do diretor relator, informo que haverá uma pequena alteração na ordem da pauta, de forma que os próximos itens serão os itens de número 20 e 23. Então, item 20, processo 48.551.10.2010.33. Requerimento administrativo com efeito suspensivo, interposto pelo consórcio Santa Lídia, com vistas à não aplicação do despacho 3.291 de 2015, que não conheceu o pretempestivo recurso administrativo apresentado pela requerente. Diretor relator, doutor Antra Peptoni, informo que a pedido de sustentação oral. A norma de organização número 1, que foi aprovada pela resolução 273 de 2007, dispõe sobre os procedimentos para funcionamento, a ordem dos trabalhos e os processos decisórios da ANEL nas matérias relativas à regulação e à fiscalização dos serviços de instalações de energia elétrica. E a resolução normativa 645.2014, modifica a estrutura organizacional da ANEL e altera o regime interno aprovado pela portaria 349, promovendo, entre outras alterações, a transferência para a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, a SCG, da atribuição relacionada à aprovação de estudo de inventário, viabilidade econômica e projetos de aproveitamentos hidrelétricos. Essa atribuição se encontrava sobre a responsabilidade da então extinta SGH. E em 12 de agosto de 2015, por meio do despacho 2618, a SCG decidiu, com base nos critérios estabelecidos na resolução 398 de 2001, nos termos da nota técnica 586, selecionar, para análise e aprovação, os estudos de inventário apresentados pela WNGSA, agora diante, DESA. E o despacho 2618, 2015, da SCG, também revogou o despacho 987, de 3 de março de 2011, que concedeu registro ativo para a empresa UG1 Energia e consórcio Santa Lídia, desenvolverem o estudo de inventário do aproveitamento jangada, do rio do curso da água jangada. E o despacho 1913, de 5 de maio de 2011, que concedeu aceite técnicos aos estudos protocolados por esses agentes. Mediante despacho 3.291, de 2015, tendo em vista a deliberação da diretoria, ocorrida em sua 35ª reunião pública ordinária, de 2015, foi então decidido não se conhecer, por intempestivo, o recurso administrativo interposto pela empresa UG1 e consórcio Santa Lídia, em face do despacho 2618, de 2015. E, em 19 de outubro, mediante sorteio, o processo foi distribuído para esta relatoria, tendo em vista o artigo 8º da norma de organização nº 18. Em 22 de outubro de 2015, ainda, por meio do memorando 430, solicitou-se parecer da Procuradoria Federal Nanel sobre o tema. A Procuradoria apresentou manifestação mediante parecer 750, de 1º de dezembro de 2015. E, mediante o despacho 3556, de 26 de outubro de 2015, o Diretor-Geral Danel decidiu pelo não conhecimento do pedido de nulidade do despacho 3291, interposto pelo consórcio Santa Lídia, tendo em vista o esgotamento da via administrativa. É o relatório. Procuradoria. Um pedido de sustentação. Ah, desculpe. Então, convido o Dr. Leonardo Rodrigo Minucci, representante do consórcio Santa Lídia. Digníssimos senhores diretores da ANEL, bom dia. Bom dia a todos os presentes nesta reunião pública. Bom, meu nome é Leonardo, eu sou engenheiro, eu venho nesta reunião hoje representando o consórcio Santa Lídia. Primeiramente, eu vou contextualizá-los do histórico do consórcio Santa Lídia nesta agência. A empresa vem investindo no potencial hidroelétrico do Rio de Angada, basicamente, desde 2004. Inicialmente, com o nome de Newton Hobby Companhia Limitada, ela foi responsável pela elaboração dos estudos de inventário do Rio, que acabou identificando nele duas usinas. No trecho final do Rio de Angada, próximo ao remanso da UHE Fosso do Areia, as usinas identificadas foram a PCH Salto Jardim e Montante, desculpe, PCH Santa Lídia. Essa última usina, a PCH Santa Lídia, ela foi estudada a nível de projeto básico na sequência da aprovação dos estudos de inventário pelo próprio consórcio Santa Lídia, depois da mudança que houve da Newton Hobby Companhia Limitada. E o projeto básico foi aceito pela ANEL em 2005. Já a PCH Salto Jardim e Montante interessou a outra empresa, que foi a UG1 Energia, e a mesma iniciou os estudos do projeto básico em 2008, dessa usina, e em 2009 ela teve o seu aceite concedido pela ANEL. No entanto, em 2010, a ANEL revogou, por meio do despacho 2253 de 2010, a aprovação, ela revogou os despachos que aprovaram o inventário hidrelétrico do Rio de Angada, e, consequentemente, todos os registros das usinas que estavam ativos também foram revogados, disponibilizando o Rio de Angada para uma nova revisão dos estudos de inventário, entre as cotas 742 e 850. Diante dessa situação, o consórcio Santa Lídia e a UG1 Energia resolveram fazer um pool e trabalhar novamente no inventário do Rio de Angada, dentro dessa revisão, e, dentro desse contexto, acabou entrando um novo player na disputa, que foi a DESA, do Brevê Engenharia, que também se interessou pelo Rio e acabou entrando na concorrência. Conforme colocou o Sr. Diretor, o despacho 2618, de 12 de agosto de 2015, subsidiado pela nota técnica 586-2015 da ECG da ANEL, o estudo de inventário realizado pela DESA foi selecionado para análise e aprovação da ANEL. Revogou-se, então, dessa forma, por meio dos despachos 987-2011 e 1913-2011, que haviam concedido registrativo para o consórcio Santa Lídia e a UG1, desenvolver os estudos do Rio de Angada e o seu aceite, respectivamente. Ocorre que o consórcio Santa Lídia e a UG1 não foram comunicados em nenhum momento dessa decisão, via e-mail, via carta, via ofício, como os procedimentos padrões que a gente tem verificado aqui na ANEL. O consórcio Santa Lídia tomou conhecimento dessa decisão por outros meios, e logo interpôs o recurso da ECG, pleiteando a revogação desse despacho, tendo em vista todas as inconsistências técnicas que foram identificadas nos estudos da DESA, as quais encontram-se muito bem detalhadas no item 4, mérito, do recurso apresentado em questão, que é ponto principal dessa reunião. Foram apontados erros técnicos em diversos temas base analisados dos estudos, desde levantamentos cartográficos, planealtimetria, e até alguns temas mais simples, como sedimentologia, e mais importantes como alternativa ótima de partição de quedas. Então, no recurso enviado, todos esses itens estão praticamente detalhados, em nível altíssimo, para que a ECG faça a análise, caso o recurso seja apreciado. No entanto, ao receber o recurso, a ECG, via nota técnica 682-2015, de 9 de setembro de 2015, resolveu não conhecer este por intempestivo. O recurso foi então analisado, como o diretor colocou, na 35ª reunião da diretoria, em 22 de setembro de 2015, tendo sido deliberado também pelo não conhecimento do recurso administrativo interposto, por intempestivo, conforme o despacho 3291 da mesma data. Inconformado com essa decisão, o consórcio Santa Lídia, o G1, apresentou, em seguida, no dia 13 de outubro de 2015, o pedido de nulidade da decisão dessa diretoria, sobre o argumento principal de não ter sido comunicada, via ofício, via carta ou e-mail, da decisão emitida pela ECG, a qual aceitou para análise os estudos de inventário da ADESA. Diante disso, essa diretoria encaminhou, representada pelo Sr. André Peptoni, a situação para a procuradoria, solicitando a missão de aparecer. O procurador-geral se pronunciou, dando provimento ao pedido de nulidade, para que o recurso terposto pelo consórcio Santa Lídia, o G1, tivesse seu mérito apreciado. Então, eu reforço, diante de vossa excelência, o pleito do consórcio Santa Lídia, é que o recurso administrativo protocolizado pela requerente, em 26 de agosto de 2015, seja, de fato, reconhecido e tenha seu mérito analisado. Haja vista todas as inconsistências dos estudos da ADESA, que foram apresentados ao longo desse recurso, e que, sob a nossa ótica, não foram devidamente considerados no resultado final da hierarquização realizada pela SCG. É o que eu tenho para hoje. Fico à disposição para demais esclarecimentos. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. E a procuradoria? A procuradoria reitera o parecer 750-2015, opinando pelo provimento do requerimento administrativo apresentado pelo consórcio Santa Lídia, para que o recurso interposto contra o despacho da SCG tenha o seu mérito devidamente apreciado e julgado pela diretoria. Isso porque não há nos autos prova de que o interessado foi devidamente intimado, de modo que não é possível aferir a tempestividade do seu recurso. De fato, a lei de processo administrativo estabelece que a parte deve ser intimada por meio que assegure a certeza da ciência do interessado, de modo que a publicação no diário deve ser feita apenas no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, o que não é o caso dos autos. Ou seja, a regra é a intimação por aviso de recebimento, sendo a publicação pelo diário uma exceção. A lei de processo administrativo exige intimação pessoal do interessado quando a decisão repercutir no campo do interesse individual. Assim, a procuradora entende que ao não conhecer do recurso da parte houve violação aos princípios do contraditório em ampla defesa, pois a intimação é condição de validade do ato administrativo. Bom, senhores diretores, a razão apresentada pela interessada no pedido de nulidade do despacho 2618 reside no fato de a SCG não ter enviado ofício para as partes informando-as de sua decisão. Essa era uma prática adotada pela ANEL, na realidade nem adotada pela agência, isso não fazia parte do rito da agência, era uma prática adotada pela extinta SGH. Não obstante, o posicionamento é mandado pela Procuradoria Federal e esclarecido agora pelo Procurador em seu parecer 750, entende-se que o procedimento adotado pela SCG foi adequado. O artigo 39 da Norma de Organização 1, aprovada pela Resolução 273, dispõe que, salvo previsão em contrário, os prazos são contínuos, não se interrompendo nos feriados e fins de semana. E diz o parágrafo 3º que os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a certificação oficial que poderá ser efetuada, por ciência no processo, mediante notificação por via postal com aviso de recepimento ou, inciso 3º, por publicação no Diário Oficial da União. Está na norma da ANEL. O procedimento de cientificação adotado por publicação no Diário Oficial da União é praxe administrativa adotada em todas as superintendências da ANEL e pela própria diretoria, quando da emissão de suas decisões, cabendo aos interessados o acompanhamento dessa publicação no Diário Oficial. Ressalta-se que, por ocasião da modificação da estrutura organizacional da ANEL, aprovada pela Resolução 645-2014, a SCG foi orientada a não mais expedir ofícios para cientificar interessados. Então, quando fizemos a alteração organizacional dessa agência, em dezembro de 2014, com eficácia a partir de janeiro, o doutor Elvio aqui presente foi chamado pela diretoria e me lembro bem que esse era um ponto que eu coloquei para o superintendente que se abolisse a prática de notificar agentes de decisão da ANEL por ofício. tornando a postura aderente a todas as demais superintendências dessa casa. Isso porque trazia uma burocracia exacerbada para o processo. Ou seja, isso não era a prática da casa, o ato é válido diante de sua publicação no Diário Oficial e o ofício conturbava a instrução processual, porque o que equivalia para a cientificação? A data do despacho ou a data do ofício? Além de trazer um volume burocrático de trabalho exacerbado para a superintendência. Então, naquela ocasião, no final de dezembro de 2014, seguindo a orientação de todos os diretores da ANEL, a superintendência passou a adotar a nova prática que os atos valem a partir da publicação do Diário Oficial e não se pratica desde 1º de janeiro de 2015 essa cientificação por ofício, que conturbava mais o processo do que ajudava. E aqui o que está sendo questionado é justamente isso, que a decisão foi publicada por Diário Oficial, porém o agente não foi notificado por ofício, isso já em agosto de 2015. Então, destaca-se que as informações relacionadas ao acompanhamento de estudos e projetos hidronegéticos encontram-se disponíveis na página da ANEL na internet, no portal de geração, no sítio da ANEL da internet, que é o www.anel.gov.br, dentro da página Informação Técnica, Autorizações, Concessões e Registros de Geração, Relatório de Acompanhamento de Estudos e Projetos Hidroenergéticos. Assim, somente caberia revisão do despacho 3.291 de 2015 no caso de ilegalidade durante o processo administrativo. Por ocasião da deliberação anterior desse processo, na 35ª Reunião Pública de 2015, o voto proferido por esta relatoria já tratava dessa questão. E aqui eu reproduzo o parágrafo 19 do voto que prolatei, que assim diz que, no caso, verifica-se que a decisão impugnada não padece de vício de ilegalidade, pois decorreu de procedimento administrativo que observou as garantias da ampla defesa e do contraditório, além de ter sido proferida por autoridade competente. Assim, senhores diretores, tal entendimento remanesce, no sentido de que a decisão proferida não sofre vício de ilegalidade, tendo decorrido de processo administrativo que observou as garantias da ampla defesa e do contraditório e tendo sido proferida por autoridade competente. De start, não deve ser conhecido o pedido de nulidade do despacho 3.291 interposto pelo consórcio Santa Lídia, dado ao esgotamento da via administrativa. Então, para ser bem claro ao colegiado, o agente questiona que não foi notificado da decisão por ofício da ANEL. E a Procuradoria, em se análise, de fato identifica que não houve o ofício e não teve como aferir a data em que o agente foi notificado por ofício. Entretanto, eu exponho o entendimento condizente com a orientação que foi dada para a área em dezembro de 2014, condizente com a prática na ANEL, condizente com a prática administrativa dessa agência, que a cientificação ocorre por meio da publicação do ato no Diário Oficial da União, e não por meio de recebimento de ofício, colocando o agente a par da decisão. Esse assunto foi amplamente explorado na transição de 2014 para 2015, que era uma prática adotada pela área, de fato, mas amplamente questionada. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0051.10.2010.133, voto por não conhecer, dado o esgotamento da via administrativa, do pedido de inulidade interposto pelo consórcio Santa Lídia, em face do espaço 32.91.2015, que não conheceu por intempestivo, do recurso interposto pela empresa UG1 e consórcio Santa Lídia, em face do espaço 26.18.2015, emitido pela SCG. É o voto. Em discussão. Eu acho que essa questão que está em discussão, eu também tenho o mesmo entendimento que o doutor André, e acho, sim, que se for o caso, se essa visão da Procuradoria precisar prevalecer, nós temos que realmente revisitar a norma. Porque a norma, na minha concepção, ela, na época, certamente teve essa análise da sua legalidade, foi entendida como tal, e lá eu acho que está claro nesse sentido. Agora, realmente temos que ficar atentos, se não agregaríamos alguma fragilidade às nossas decisões, se isso for uma imposição, vamos dizer assim, legal. Eu compreendo que no nível, com o nível de transparência, com o nível de interesse e vigilância, que certamente os agentes têm nos diversos processos da ANEL, quer me parecer que sugere um exagero ter que fazer uma notificação por ofício. Tem um custo, uma burocracia, talvez, exagerada. Não só o diário oficial, mas todo o processo, ele se dá com o nível de transparência, e a gente sabe, especialmente quando envolve assunto dessa natureza, com grande a vigilância dos agentes em relação a cada novo passo, cada nova informação que é agregada na instrução do processo. Então, realmente, eu acho que seria um retrocesso se a gente caminhasse na direção de ter que fazer essa notificação por ofício. Eu, portanto, compreendo e concordo com o encaminhamento que o doutor André sugere. Eu acho, né, Romeu, complementando, que até porque o nosso site agora permite que se faça download online. Então, o acompanhamento é muito mais rápido ainda. Antigamente, até entendo que nós tínhamos, antigamente, que eu digo aí, há uns três anos atrás, nós tínhamos que fazer solicitação de cópia, e se demandava algum tempo, mas agora não, né? Nós já temos toda essa facilidade. Então, eu concordo muito com o que o André colocou mesmo. Acho que é muito bem colocado, diretor Jurosa. Essa transparência, essa facilidade de acesso à informação, vale para os dois lados, tanto para obter a informação como para recorrer à informação. A agência procura adotar práticas, eu diria, até arrojadas de transparência. Nós, hoje, estamos com todos os processos que estão sendo deliberados na pauta na internet. Ou a gente pode baixar o processo na internet. A gente está, justamente, buscando a eficientização de nossa ação. Acabar aquela prática de entrar aqui com requerimento, pedir cópia de processo, isso vai para a secretaria-geral, vai um servidor copiar o processo, entrega o processo. Não. O agente agora entra na internet e tem acesso ao processo. E essa linha de simplificar procedimentos administrativos, vale também para a etapa de recurso. Não precisa de uma questão burocrática de, sai a decisão, formula o ofício, encaminha para o agente, junta a AR no processo. Ou seja, a publicação é do diário oficial, a norma tem essa previsão, as decisões de diretoria são públicas e, quando é manada de superintendências, estão todas disponibilizadas na internet. Então, tem que haver uma congruência do acesso à informação e também com a prática de questionar os atos dessa agência. Portanto, eu também entendo que retroceder e informar por ofício o agente da decisão tomada pela NEL, além de não poder ser uma prática de uma única superintendência, isso tem que ser uma postura de toda a agência nivelada, isso é trazer um grande retrocesso para o nosso rito administrativo. Só informando, complementando tudo o que foi dito, que as decisões tomadas deste colegiado, hoje elas estão sendo alimentadas online, na internet. Então, os itens que já foram deliberados, se a sociedade já consegue acessar pelo site da ANEL o resultado da proclamação dos resultados. Então, isso já está sendo feito online, agregando ainda mais valor a toda a transparência que é dada, tanto das informações do que será julgado, como das decisões que estão sendo tomadas. Eu acho que aqui só um comentário adicional, que eu acho que aqui deve sempre valer aquela máxima, especialmente no meu modo de ver que nos processos administrativos se permite isso, é que devemos prestigiar mais o mérito da questão do que um exagero, talvez, assim, por um rito que sugere, às vezes, uma certa burocracia. Bem, então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a direita decidiu por não conhecer, dado o esgotamento da via administrativa, do pedido de nulidade interposto pelo consórcio Santa Lídia, em face do despacho 3.291 de 2015, que não conheceu por intempestivo do recurso administrativo interposto pela empresa UG1, consórcio Santa Lídia, em face do despacho 2.618, de 12 de agosto de 2015, emitido pela SCG. Próximo dia. Próximo dia.